Olá pessoal, hoje eu estarei abordando um tema bem importante. Será que é aconselhável a fazer podas, replantes, nas suculentas, nos nossos cactos, em épocas muito chuvosas e de muita chuva? Eu sou a Prof. Rutinha e você está no canal Prof. Rutinha e suas suculentas e espinhudos. Olha só, gente, que coisa mais linda. Eu conheço uma pessoa que vai amar esse meu cantinho aqui dos meus espinhudinhos, a Silene Cactus, que tem canal aqui no YouTube também. A maior parte do cultivo dela é com cactos, então ela ama cultivar esses espinhudinhos. E eles estão muito, mas muito lindos. Olha isso, que coisa mais linda. Deixa eu pegar aqui na mão. Tem que pegar com bastante cuidado, gente, porque olha o tamanho, a dimensão que estão esses espinhos. Coisa mais linda. Eu quase não tenho mostrado os meus cactos. Na verdade, eu tenho que fazer uma manutençãozinha nos vasos. Eles estão com bastante matinhos, mas no decorrer dos dias agora, eu vou estar mexendo em todos. Esse tem os espinhos mais rosas e olha que lindo. Mas vamos ao assunto do vídeo, que é podas, replantes em períodos muito chuvosos. Então, gente, por experiência minha aqui, por experiência própria, eu não aconselho vocês a fazerem as podas e qualquer outro procedimento de corte em suas suculentas ou também nos cactos em épocas muito chuvosas e principalmente em dias de chuva muito úmido. Eu tenho algumas lindezas aqui que eu tenho que fazer esse procedimento. Essa minha fofurice aqui é uma delas, olha que coisa mais linda. A Baby Finger, olha que coisa mais fofa. Então, assim, ela já está na minha mira. Porém, como esse final de semana, como eu falei para vocês, eu venho só final de semana aqui para o sítio. E, infelizmente, às vezes, o final de semana não é aquele final de semana com sol, o final de semana mais seco, mais propício para estar fazendo este procedimento nas nossas lindezas. Agora, está abrindo um solzinho, gente. Está chovendo bastante esse final de semana aqui, muito mesmo. E outro fator que eu observo também, gente, é a Lua. A Lua Nova, ela é maravilhosa para você estar fazendo esse tipo de podas. A Lua Nova, a Lua Cheia, a Crescente, a Menos e a Minguante, né? Essas três duas a gente sempre está fazendo. Mas a Lua Nova é a Lua que a gente mais tem preferência em fazer as podas, pois nascem muitos brotinhos novos em nossas lindezas. Então, eu tenho várias plantinhas, como eu falei para vocês, para estar podando. Eu tenho aqui a Baby Finger. Eu tenho esse outro vasinho aqui, que eu não sei a identificação dessa lindeza, gente. Mas ela é variegata. Olha que coisa linda. Era um brotinho bem pequenininho. Não mexi, pois ela era bem sensível mesmo. Trouxe ela aqui para o sítio. Aqui ela foi começando a ficar rustificada. Quando a planta fica rustificada, gente, quer dizer que é uma planta que fica mais forte, mais fortalecida. Ela fica mais... Ela não pega fungos, ela não fica doente com tanta facilidade, tá? Então, se alguém souber a identificação dessa lindeza, ó... Deixa eu ficar mais paradinha para vocês verem bem. Aqui ela está até meio monstruosa, está vendo? Por favor, deixe nos comentários para mim. Tem essas três rosetas maiores que eu quero fazer a poda. Eu vou deixar só os brotinhos ali atrás, ó. E aqui eu já consigo fazer um outro vasinho. Mas, infelizmente, esse final de semana, nem pensar. É muita chuva. Então, eu já estou pesquisando. Uma coisa que eu sempre faço, gente, é estar olhando a previsão do tempo. Principalmente, né, para os próximos 15, até para os próximos 7 a 15 dias. Eu estou sempre olhando. Por quê? A gente que cultiva plantas, em geral, tanto faz, suculentas ou outros tipos de plantas, a gente tem que, sim, observar a previsão do tempo, as mudanças de lua, porque isso influencia e muito no cultivo. Principalmente, quando a gente quer fazer algum procedimento, né, um procedimento mais agressivo, como é um corte. Pensa, você cortar a sua suculenta, você vai cortar o caulezinho dela. Isso vai ficar uma ferida aberta. E essa ferida, ela pode ser uma abertura para fungos. Outra que eu estou pensando, gente, em separar é aqui a minha frida calo, mas também vai esperar. Só vou fazer a limpeza dela, ó, tem várias folhinhas secas ali embaixo. É importante você fazer essa manutenção, você fazer essa limpeza, para que esse espaço não fique propício a coxonilhas e fungos. Como eu estava falando, né, quando você faz um corte na sua suculenta, quando você faz uma decapitação ou você faz uma poda, então, fica ali uma janela, uma porta aberta para entrar fungos ou qualquer outro tipo de pragas. Então, é importante você observar. Ah, mas Ruth, eu não tenho um outro dia, a minha suculenta, ela está quase se indo embora. Se eu não fizer a poda nela nesse momento, eu acredito que vou perder. Nesses casos, gente, e somente nesses casos de ultra e extrema necessidade, onde você realmente tem que fazer essa poda ou uma decapitação para você estar salvando a sua plantinha, eu aconselho, sim, a você fazer a poda ou a decapitação. Ah, mas Ruth, eu faço poda, eu faço decapitação aqui na minha casa, no meu jardim, nas minhas plantinhas, e nunca nada aconteceu. Que bom, que bom, eu fico até feliz, gente, porque um clima não é igual o outro, um jardim não é igual o outro, né? E eu acredito que tem alguns jardins, ou muitos jardins, que são, sim, iguais aos meus, que tem o mesmo clima que o meu, tem os mesmos fatores que o meu, então não é aconselhável, de forma alguma, você está fazendo esse procedimento nessas épocas. Eu falo disso, gente, porque eu já fiz e não deu certo. Foram várias vezes, né? Às vezes a gente precisa cometer o erro várias vezes até aprender, né? Aprender a lição e entender que não, que esse tipo de procedimento você vai ter que fazer num dia onde esteja um sol, que o tempo esteja mais seco, aí sim, você vai conseguir fazer e fazer com sucesso. E se não é aconselhável a gente fazer esse procedimento com as plantinhas que ficam em local coberto, imagina plantinhas que ficam assim, expostas ao tempo, onde elas pegam chuva o dia inteirinho, quando chove, quando elas não têm nenhum tipo de cobertura ou nenhum tipo de proteção. Então, aqui, gente, é realmente, né? Um X em cima, negativo, de jeito nenhum, de forma nenhuma, de clima nenhum, é aconselhável você fazer esse tipo de poda. Exemplo aqui, gente, deixa eu mostrar para vocês. Eu tenho essas, tenho várias gibifloras, ó, com astes florais. Elas já estão na época de a gente estar fazendo o corte, eu já poderia estar cortando, até porque elas estão, essas astes florais, elas estão sugando muita energia das plantinhas mamães ali, né? Que já estão ficando bem debilitadas, a gente percebe. Porém, infelizmente, agora não tem o que fazer. Tá, eu poderia tirar daqui e levar um local coberto e fazer esse corte? Sim. Mas, as gibifloras, gente, elas são muito sensíveis a fungos. Então, por mais que você esterilize o material de corte, você passe canela ou você passe um outro fungo que vá proteger, que você use, né? Todos os procedimentos corretos para fazer esse corte, para fazer esse procedimento, eu não aconselho. Eu já fiz, não deu certo, eu acredito que tem mais pessoas que também fizeram, que também não deu certo. Então, assim, ó, vamos esperar um pouquinho, passar o tempo úmido, né? O tempo chuvoso, a hora que abrir um solzinho, que o tempo ficar, né, aconselhável e propício. Então, a gente vem e faz esse procedimento. Então, assim, né, gente? A gente percebe que eu vou ter bastante manutenção para fazer aqui no meu jardim, mas eu gosto, é algo que eu tenho prazer em fazer, né? Muitas das vezes a gente diz que suculentas dão trabalho, mas para mim elas não dão trabalho. Pelo contrário, é um prazer estar mexendo com elas, fazer replantes, fazer podas, fazer decapitação. Eu gosto, eu gosto muito desse movimento que um jardim de suculentas traz para a gente. Outro vasinho, gente, que eu tenho que fazer é manutenção. Aqui eu já comecei, né? Eu fiz a poda aqui do meu Joyce Tuloque verdinho. Eu coloquei ele junto com o Joyce Tuloque Varegata. Eu tinha ele verdinho e coloquei ele junto com o Varegata. E aqui eu tenho duas mudinhas com a arige, que está brotando, gente, dando muitos filhotes aqui, ó. Tenho que fazer a poda também, né? Aqui atrás também, ó, está bem pescoçuda. Mas é outro vasinho que eu não vou mexer já. E aqui também, ó, eu tenho dois, duas mudinhas do Pacfitum Bracteosum. Então, a arige, o Bracteosium, Bracteosum, e o Joyce Tuloque, né? Nesse vasinho. Pretendo fazer a manutenção dele em breve. Não vou fazer hoje, né? Como eu falei para vocês, esse final de semana, pois eu não quero perder essas lindezas. E, gente, essas lindezas vieram do Jardim da Betina Plantas. Todas essas plantinhas, tanto o Bracteosum, quanto a arige e o Joyce Tuloque, o verdinho. E esse vasinho, gente, maravilhoso, que eu estou segurando aqui na mão, esse vasinho lindo veio lá da Vanilde do Bonito Lindo Arte. Ela tem canal aqui no YouTube, onde ela ensina a pintar latinhas, ó. Aqui eu tenho mais uma lata lá da Vanilde, ó. E aqui eu tenho a Agila. Olha que lindeza. E esse outro vasinho aqui também, que veio lá da Vanilde. Vale a pena conferir o canal da Betina Plantas e também da Vanilde, tá, gente? Então, mais uma, né, uma dica aí de latinhas e de plantinhas para vocês. E deixa eu compartilhar com vocês, gente, esse meu vaso da Melaco, que está sendo cultivado aqui no tempo. Olha que lindo que ele está. A Melaco, gente, é uma plantinha que eu cultivo ela sempre assim, ó, no tempo. E sempre deu muito certo. É uma plantinha mais resistente, que você pode ter aí no seu jardim, tranquilo, tá? Aqui ela está em vaso de barro, é um porquinho. Eu preciso fazer a manutenção, cortar, mas eu estou achando que ela vai passar esse inverno assim, gente. Eu acho que eu não vou fazer pó daqui, não vou cortar. Estou com receio, ela está muito bonita. O que vai acontecer é que ela vai ficar muito pescoçuda. Com certeza ela vai crescer bastante, né? Ela vai ficar mais pescoçuda, o que quer dizer? O caule dela vai ficar mais comprido. Mas no decorrer do tempo a gente vai observando e vai vendo, né? Se de repente houver uma necessidade muito grande, até porque seria interessante, pois ela vai soltar muitos brotos na base do caule. E mudinha, gente, ainda mais dessa lindeza, sempre é bem-vindo, né? Vamos ver. Vamos ver com o decorrer dos dias como ela vai ficar. Olha que coisa linda, o tamanho aqui dessa roseta. E vamos ver se realmente há necessidade de fazer essa decapitação, né? Esse corte das rosetas. Notem que ela já está ficando colorida e ela vai florir também, tá vendo? Está começando a soltar hastes florais. Está muito fofa. E quanto ao replante, você mencionou o replante também, Ruth. Então, gente, eu evito. Eu só mexo em vasos que são extremamente necessários mexer. E eu mexo ainda, gente, porque como eu venho uma vez só na semana aqui para o sítio, se eu não fizer no final de semana, eu vou ter que esperar até no outro, em torno de cinco a quatro dias. Às vezes eu consigo vir um pouquinho antes para cá. Então, eu vou ter que esperar todo esse tempo. E tem algumas plantinhas que a gente sabe que não dá para esperar todo esse tempo, né? Que elas vão precisar. A gente precisa de uma manutenção e de uns cuidados extras antes desse tempo. Então, daí eu mexo. Se não, vai ficar, vai esperar. Suculenta, elas... Quando elas estão decapitadas, gente, quando elas estão... Quando elas não estão plantadas, elas aguentam tempo sem a gente perdê-las, sem elas ficarem debilitadas. Então, espere um pouquinho. Só faça a manutenção, só faça o replante, só traque substrato, realmente, quando o tempo estiver mais em condições. Eu já fiz, gente, perdi bastante plantinhas, principalmente porque o clima aqui, ele é muito úmido, muito úmido mesmo. Eu tenho plantas que, quando a umidade do ar está muito alta, que ficam em local coberto, que você olha em cima do substrato, parece que você molhou. E não é, eu não molhei. É a umidade do ar que é muito alta, né? Ela gira... Hoje é um dia que gira em torno de 100% aqui, tá? Quem mora aqui sabe, né? Então, a nossa umidade do ar, como é um clima subtropical e ainda é perto de mar, de praia, né? É litoral, não moro bem no litoral, mas é perto, gente. Mas, assim, ela tem uma umidade muito forte. Então, assim, eu sempre tenho o que esperar. E olha só a chuva. Estou gravando aqui para vocês, olha só a chuva. Vou aqui de ré e vem a chuva novamente. Então, como que você vai fazer um procedimento tão delicado na plantinha que você vai estar fazendo um corte, né? Deixando algo aberto ali num tempo desse. Ah, mas eu passo canela, né? Como eu já mencionei, eu passo um outro produto para fungo e fica tudo bem. Tudo certo. Se está dando certo no seu jardim, você pode continuar a estar fazendo. Mas aqui para mim não deu certo, mesmo tendo esses cuidados, não deu certo. E por isso que hoje eu estou fazendo esse alerta, porque tem muitas pessoas perguntando. Tem muitas pessoas, né? Tendo esse tipo de problema e eu quero estar ajudando, porque o intuito do canal é ajudar. É passar a minha experiência para vocês, daquilo que deu certo, daquilo que deu errado. E principalmente do que deu errado, né, gente? Para que a gente não erre, para que a gente não faça novamente. O único tipo de manutenção que eu faço em dias muito chuvosos, gente, é passar o sulfato de cobre. Ou a terra de diatomácia, a terra de diatomácia também. Faz um tempinho que eu não passo, né? A terra de diatomácia, mas o sulfato de cobre, quando o tempo fica dessa forma muito chuvoso e eu percebo que as suculentas começam com coxonilhas, algumas começam a afungar, então eu passo. Esse é o procedimento que é aconselhável, que realmente não é só aconselhável, mas é essencial que você faça, é uma necessidade para que a sua plantinha possa passar por esse período da melhor forma possível. As suculentas, gente, elas gostam de água. O que elas não gostam é uma umidade excessiva, né, excessiva. Como a gente traz essas plantinhas, as plantinhas a maior parte são importadas, elas vêm de climas mais áridos, climas bem diferentes do que a gente tem aqui no Brasil. Então, a gente está adaptando elas ao nosso clima, né? E muitas das suculentas que a gente traz, que a gente, na verdade, que a gente compra aqui, elas, algumas se adaptam bem e outras nem tão fácil assim. Então, a gente tem que estar respeitando a individualidade de cada plantinha. Tem plantinhas que vão se adaptar muito bem ao nosso clima, a toda essa umidade e em alguns lugares é a umidade e o calor, né? E outras já não. Então, o correto é a gente aprender com elas e dar a elas aquilo que elas necessitam. Porque se não for dessa forma, gente, infelizmente, a gente não vai conseguir cultivá-las. E ficar sem cultivá-las, eu acho que é algo, para mim, pelo menos, não existe, tá? Eu prefiro ter um pouquinho mais de trabalho, dar um pouquinho mais de atenção para essas lindezas e tê-las no jardim dessa forma, olha que coisa mais linda. E apesar delas dar um pouquinho de trabalho, gente, da gente ter uma manutenção um pouquinho mais excessiva em dias de chuva, em tempos nublados ou quando o sol está muito forte, né? No verão, quando fica muito quente, eu digo para vocês que vale muito a pena cultivar essas lindezas. Pois elas são plantinhas muito carinhosas e que respondem muito bem ao nosso carinho também. Elas retribuem, gente, olha só, que coisa mais linda. Então, assim, vale muito a pena a satisfação que a gente tem, o bem-estar que isso provoca ao nosso cérebro, ao nosso dia a dia, os sentimentos bons que elas trazem para nós, vale todo esforço, vale tudo que a gente passa para estar cultivando essas lindezas. Não desistam, continuem. Se não deu certo de uma forma, faça de outra. Se não deu certo com uma grande quantidade de plantinhas, diminua, cultive menos, cultive mais plantas na quantidade que você vai dar conta de cuidar. Aos poucos você vai cuidando, você vai aprendendo, você vai vendo que vai ficando fácil, você vai pegando o jeito e você vai ver que você vai conseguir, sim, cultivar a quantidade de plantas que você sempre desejou. Isso foi comigo assim, gente. No início eu comecei com a quantidade, fui aumentando aos poucos. Assim que eu comecei a pegar o jeito com elas, eu fui comprando mais. Algumas sim eu perdi, algumas sim não estão mais no meu jardim, mas desisti jamais, pois elas nos dão muito prazer, muita alegria e elas nos dão muita satisfação. Então, gente, eu deixo um grande abraço a todos. Desejo que todos possam cultivar essas lindezas. Desejo a todos que possam ter um jardim lindo, saudável, com plantas bonitas e que vocês possam colher o melhor, o melhor no jardim de vocês. Um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus.